A SGTV mostra agora momentos da abertura e da grande final do rodeio na FENACEM 2016. O show é todo seu. No segundo dia de FENACEM 2016, os participantes da festa puderam conferir a abertura oficial do rodeio profissional em touros com a narração especial de Cuiabano Lima, um dos locutores de rodeio mais famosos do Brasil. A abertura do rodeio na arena do parque de exposições contou com um grande show pirotécnico, apresentação dos peões, da rainha e princesas da FENACEM e toda a direção do sindicato rural de São Gotardo. E são 20 anos de história, 20 anos de luta, aonde vocês deixaram as suas famílias para poder se dedicar a uma festa que é referência. É a capital nacional da cenoura, a festa nacional da cenoura. FENACEM, orgulho de Minas Gerais, arena de rodeios mais ovacionada e mais desejada por muitos profissionais. E nós nos reunimos aqui nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E quem tem fé em Deus, siga de pé e dá um grito aí! E quem tem fé em Deus, siga de pé e dá um grito aí! A grande final do rodeio aconteceu no domingo 17 de julho, com montarias que foram decisivas para que todos pudessem conhecer os quatro primeiros colocados que disputaram a etapa final da Copa M.A.R. de rodeio, realizada em São Gotardo. Cuiabano Lima agradeceu a oportunidade de estar em São Gotardo, narrando mais uma vez o rodeio. E os fogos de artifício, mais uma vez, coloriram o céu de São Gotardo. Quem prestigiou o último dia de rodeio, acompanhou também a premiação dos quatro primeiros colocados na etapa final da competição. O grande vencedor deste ano levou um carro zero quilômetro como prêmio. A Ottawa da Copa M.A.R. de rodeio. Já foi! Já foi! Na final rodou! Na contra-meu! O Clorque! O Clorque! Tem 25 segundos a partir de agora. Abriu! Abriu a disputa final. Vai! E o João vai, pedala, pedala pra cima dele. Para no goi, rodando a tua mão. Olha o seu ganho. Segundo o Gilmar, é o mexicano do Paulo Emílio. 500 mil em prêmios, ele sabe do compromisso. O povo para pra te ver. São Botardo, a feiração imparou. Um pouco mais de grave pra mim, vem trazendo o meu cabelo. Um pouco mais de peso na voz. E o Gilmar Moreira vem na final. Vai, vai, vai. Na tua mão, aproveita, vai. Ajeita, joga o braço. São Botardo, o Gilmar Moreira, o Gilmar Moreira, o Gilmar Moreira. As crianças, as famílias, os jovens, todo mundo pra cima na final do roteiro. Abril, levou, jogou pra cabeça, foi tudo embora pra ele. A M.A.F., que tem o seu nome e a sua marca, não é melhor do que ninguém. Nós fazemos o nosso trabalho de valorização ao roteiro. E você conquistou São Botardo com o seu trabalho. E a confiança do seu caminho seguinte e de toda diretoria. E eu quero dizer que o brilho desses focos representa o brilho de um povo, de um povo humilde e hospitaleiro, que muito acreditou, que tem a confiança e sabe que a fé na sempre é o lugar de nós encontrarmos os amigos, de nós reunirmos as nossas famílias e poder viver momentos especiais. Porque o sindicato rural mostrou nesses últimos três anos o seu caminho. Uma marca de credibilidade. O nosso muito obrigado a Função Armazéns, Copa Dap, Free Market, Cicope, Davila. Obrigado, Laticínios, Porto Alegre, Porto Seguros. Obrigado a todos que acreditaram. E a Fena 100 abre os braços e espera por vocês em 2017. Empurra, piva! Porque a Fena 100 brilha mais do que a luz das estrelas!